A Viavai está recebendo novidades toda semana. Semana passada nós fizemos um destile dentro do Museu do Máquia, aqui em Cascavel, com peças da Iorani Rabelo. Esta semana nós temos mais novidades da Iorani Rabelo e também algumas peças de Belo Horizonte, peças de seda, com estampas, cores diferentes, muita coisa bonita. Vale a pena você conferir o nosso editorial e passar pela loja e conferir tudo isso ao vivo e a cores. A Viavai está recebendo no canal. 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 Legenda por Sônia Ruberti